Uma neblina aturvando os meus olhos Já não sei mais o que vou fazer O cansaço em mim é notável E quanta coisa pode acontecer Mas se eu persisto eu talvez suba o pódio E até vão me venerar por isso Frutos de um grande amor precoce E como posso não amar meu filho? Mas se não fosse Deus ter me livrado Do exército do inimigo Posso até ter perdido a batalha Foi bem melhor do que sair corrido Só foram doze que estavam ao seu lado E por um desses ele foi traído Bandido Já é velho mas diz o ditado Que nasce flor também no meio do lixo Não perca esperança na vida Não fique se lamentando Liberdade, paz e justiça Igualdade pra todos os manos Quebrada Tem que ser e viver na postura Se não a morte te pega Te leva, te enterra no meio da madruga Não perca esperança na vida Não fique se lamentando Liberdade, paz e justiça Igualdade pra todos os manos Quebrada Tem que ser e viver na postura Se não a morte te pega Te leva, te enterra no meio da madruga Ação do tempo Louco intenso, se liga meu truta Programados pra matar ou morrer Eu sei, vivemos na luta Não fuja, não surta Batemos de frente a todo momento Se tem desacerto Nós desenrola sem perda de tempo Nascer foi homem negro E a caminhada é transparente Sangue e suor são derramados pela nossa gente Não passa batido Não vou maquiar o que aqui acontece Problemas continuam Mesmo tem mano que finge que esquece Gangsta, rua é nóis E aí favela, tamo junto Tio Juca nos versos simples E zeros narrando tudo Prefiro assim, cara de frente Todos os problemas Ficção, deixa pra tela A vida que é intensa Opções são poucas Por isso prefiro fazer minhas próprias escolhas No livro da vida escrevo aqui E assino essa folha Se seus problemas são semelhantes Aos seus próximos escuta Assume as simples lojas por nós E fortalece a luta É muita lombra esse mundão Cabuloso pra caralho, zica Só observo de campanos Vai e vem da vida Falo é nada Sei quem é na caminhada Pururu e falciano E tem de monte até parece praga Barca furada Freio de bura na quebrada Atrasalado, falador Com certeza é o que não falta Blá, blá, blá Me, me, me Conversa pra boi dormir Se tu lutas, tu conquista Tá ligado? É tipo assim Corre atrás Que Deus é mais Não espere pelos outros, faça Torcida conta e a favor Tá lotada aqui, bancada Nos tropeços pela estrada A gente vê quem é quem Quem tá contigo de verdade ou de embalo no trem É o que mais tem Preconceito infelizmente rola Ignorante aquele que se acha o rei da bola Melhor que todos Já fez, sabe de tudo um pouco Humildade nenhuma Tipo de sábio tolo Quer ser mais louco? No final só mais um Zé Ruela Somar com porra nenhuma Quer que se foda a favela E a novela É nóis que tá na cena, bandido Gangstasão original E foda-se os picos Aqui é favela Barracos e ruas de terra Sobreviventes dessa guerra Que o sistema gera Bater de frente é a cara Vamos pra reta Simples e sincero O papo é reto Firme na direta Comstando a cara É a bola da vez Só gladiador na função Os fracos não tem vez Mostrando a cara É a bola da vez Só gladiador na função Os fracos não tem vez Mostrando a cara É a bola da vez Só gladiador na função Os fracos não tem vez Mostrando a cara É a bola da vez Só gladiador na função Os fracos não tem vez